Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao Matematicando com Azari. Vamos lá, vamos resolver uma questão da FAMERP 2021 sobre semelhança de triângulos. Beleza? Mas antes disso, dá uma olhada na descrição do vídeo que tem umas sessões do meu canal sobre Olimpíadas, sobre Abrindo a Mente, questões de vestibulares, ENEM, tem muita questão legal lá. Dá uma olhada, beleza? Vamos lá então. A figura mostra uma lâmpada retilínea de comprimento 90 cm, fixa horizontalmente no teto de uma sala, 200 cm acima da superfície plana e horizontal de uma mesa. O disco circular opaco foi colocado horizontalmente entre a lâmpada e a mesa, a 180 cm da lâmpada, sendo esta a maior distância para que ele não projete sombra sobre a mesa. A reta R mostrada na figura é vertical e passa pelo ponto médio da lâmpada e pelo centro do disco. O diâmetro do disco é em centímetros médio. Então, vamos lá. Aqui de baixo a gente tem a mesa, né? Essa parte aqui, né? É a mesa. Repara que na questão nós temos dois triângulos. Eu vou enumerar aqui para vocês, para organizar. A, aqui o ponto B, aqui o ponto C, vou chamar esse ponto aqui de D, e esse ponto aqui de E. Beleza? Repare que o segmento AB, repare que o segmento AB, ele é paralelo a DE. Beleza? Devido a esse ângulo reto aqui, ó. Aqui e aqui. Isso já confirma que o triângulo, que o triângulo ABC, isso já confirma que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo CD, que é o pequeno. Tranquilo? Por que, professor? Ó, esse ângulo aqui azul é o mesmo que esse, devido a AB ser paralelo a DE. Esse ângulo aqui, amarelo, também, né, é o mesmo que esse aqui. Se eu encontrei dois ângulos congruentes, automaticamente, o terceiro também é igual. E o terceiro está aqui, né, nos dois triângulos simultaneamente. Então, se dois triângulos possuem os mesmos ângulos, eles são triângulos semelhantes. Então, agora, eu vou pegar a base do grande, que é o segmento AB, que é o tamanho da lâmpada. Quanto mede a lâmpada? 90 centímetros, aqui em cima. Então, vou colocar aqui, ó, a base do triângulo grande pela base do pequeno. A base do pequeno é o segmento DE, que é exatamente o que ele quer, né? Ele quer isso aqui da gente, o diâmetro do disco. Vou chamar de X. Agora, vou pegar a altura do grande, que é 200. E agora, a grande charadinha, né, cara? A altura do pequeno não é 180. Se você colocar o 180 na questão, você vai errar. É, professor? É, porque o 180, repara, ele não é lado de nenhum triângulo. A altura do pequeno é essa aqui, ó. Sacou? Essa que é a altura do pequeno, que vai daqui até aqui, ó. Essa altura vale quanto pra gente? Ela vale 200 menos 180. Então, essa altura aqui vale 20 centímetros. Beleza? Então, eu vou colocar aqui de baixo 20 centímetros. Tá vendo? Então, eu coloquei, né, base com base. A lâmpada é uma base do triângulo grande. E o disco é a base do pequeno. A altura do grande, 200. E a altura do pequeno, 20. Agora, acabou o problema, né, velho? Então, agora, ó, 200 por 20 aqui vai dar 10, né, cara? Então, ficou aqui 90 sobre x igual a 10. Essa divisão aqui dá 10, né? 20 por 2. Agora, ficou 10x igual a 90. Se 10x igual a 90, quanto que é o x? x igual a 9. 9 o quê? Centímetros. Aí. E essa é a resposta procurada, né? Já que ele quer o diâmetro. Se fosse o raio, a gente ia pegar 4,5. Mas como ele quer o diâmetro, letra E de helicóptero. Aí. 9 centímetros. Beleza? Se gostou e achar que eu mereço um like, deixa pra gente pra fortalecer o canal. Fui. Um abraço. E aí